Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Dicão e Gato, dicas para seu pet. Hoje, nós vamos... Nós vamos falar sobre... Diarreia! Tá preparado? Vamos lá! Então, pessoal, vamos começar pelo conceito de diarreia. Diarreia vai ser o aumento no volume, frequência e fluidez das fezes devido a um excessivo volume de água fecal. Tudo que promover aumento na secreção intestinal ou redução na absorção de líquidos e íons no intestino vai levar à diarreia. Os animais mais jovens vão ter tendência a ter diarreia por causas parasitárias, infecciosas e tóxicas. Já os animais mais idosos, eles podem ter a diarreia principalmente por causas infecciosas inflamatórias e neoplásicas, que é o câncer. Algumas doenças endócrinas também podem estar mais presentes nos animais idosos. Uma outra causa que é comum tanto ao cão jovem quanto ao idoso é a troca abrupta, brusca, de ração. Se o seu animal vem comendo regularmente uma ração e você esperou terminar o pacote e logo em seguida já entrou com outra, tem muita chance de ele ter diarreia. E, às vezes, até diarreia com sangue. Então, qual que é o certo? O certo é você ir trocando gradualmente. Primeiro dia, por exemplo, 80% daqueles já come, 20% da nova. No segundo dia, 40% e 60% e assim você vai alternando. Até que ele esteja comendo somente a nova ração. Aqueles animais que os donos deixam sair, ficar na rua e depois eles voltam para casa, eles têm uma tendência maior a ter diarreia por causa infecciosa, parasitária ou tóxica, por causa das coisas que eles acabam ingerindo na rua. As diarreias agudas, elas tendem a surgir de uma maneira abrupta, mas tendem a responder rápido ao tratamento sintomático ou até elas são autolimitantes. Já as diarreias crônicas, ou seja, aquelas com duração maior que 3 a 4 semanas, dificilmente vão responder essa terapia sintomática. E aí, nesse caso, vai ter que se investigar a causa e aí entre as causas estão um monte de doença e um monte de problema diferente. Entre as causas, nós temos as nutricionais, que vai ser alergia ou intolerância alimentar e também a ingestão de toxinas. Dentre as causas inflamatórias e infecciosas, nós vamos ter as parasitárias, entre os vermes, que são mais comuns, as gastroenterites hemorrágicas. Nesses casos aí, as mais comuns seriam parvovirose, que é uma doença bem grave e acomete principalmente filhotes e aqueles filhotes não vacinados. Então, a importância da vacinação e também a sinomose pode fazer. Uma outra doença bem comum de causar diarreia e às vezes até diarreia com sangue é a diardíase. A gente até tem um vídeo sobre isso aí. Ainda entre as infecciosas e inflamatórias, nós teríamos um hipercrescimento bacteriano intestinal, uma ulceração ou erosão no intestino. Existem as causas neoplásicas, um animal que tem câncer no intestino. Algumas doenças em outros órgãos podem também refletir, não no intestino diretamente, mas causar uma diarreia. Uma hepatite, uma doença hepática no fígado poderia fazer isso. Uma pancreatite, que seria uma inflamação no pâncreas. E uma insuficiência pancreática exócrina. Alguns outros distúrbios sistêmicos também podem causar. E aí, dentre eles, a gente pode listar alguns medicamentos. Alguns medicamentos que a gente usa no dia a dia, eles têm um potencial maior de causar diarreia e às vezes até diarreia e vômito. Também o hipoadrenocorticismo, o hipertireoidismo. Já nos felinos, a fivifelve, a leucemia felina e a edisfelina. E a síndrome do intestino irritável. Pessoal, quais são as consequências da diarreia? Bom, naqueles filhotinhos, principalmente se tiver parvoverose, é uma desidratação que acontece muito rápida. Porque a perda de líquido e de eletrólitos, de íons, é muito grande. Nos animais já maiores, claro, além da desidratação, ele pode ter a perda de peso porque ele vai ter, às vezes, associado uma anorexia, ele não vai estar ingerindo alimento e, por conta disso, ele não tem as calorias necessárias. Ele não consegue se manter pela perda de caloria e ele começa a perder peso também. O próprio peso da água que é perdida, se ele vai eliminar muita água, ele também perde peso. Se ele tiver algum problema diretamente no intestino, ele vai ter uma diminuição na assimilação dos nutrientes. Seja por má absorção ou por má digestão. Como é que vai ser o diagnóstico, pessoal? Bom, na maioria das vezes, quando a gente vê que tem um histórico relacionado, por exemplo, ah, teve um churrasco em casa, fim de semana, ou foi aquela época de Natal, Ano Novo, a ceia, e o cachorro comeu alguma coisa, alguém deu algum agrado para eles. A gente, sabendo desse histórico, tem muito mais chance de ser uma diarreia que a gente chama de diarreia osmótica. A diarreia tem subdivisões. Não adianta a gente falar isso para vocês, quem tem que saber isso, somos nós, veterinários. E a gente também tem que saber se essa diarreia está vindo do intestino delgado ou do grosso, porque os tratamentos podem ser diferentes. Algumas vezes, precisa-se de exames complementares. Hemograma, alguns exames bioquímicos, porque lembra o que eu falei lá atrás, né? Às vezes, o problema não está diretamente no intestino. Pode ser no pâncreas, pode ser no fígado. Então, a gente tem que identificar a causa. Em alguns casos que suspeita-se, por exemplo, é comum um filhotinho fazer isso, ingerir corpo estranho, deixar um objeto lá no chão, o filhotinho, como um neném, ele tem curiosidade, ele vai lá e ingere. Então, radiografia abdominal e ou ultrassonografia abdominal, para tentar identificar algum corpo estranho. Quando for os animais mais idosos, a gente desconfia e a gente pede esses exames também para investigar uma possível neoplasia, que é câncer e doenças em outros órgãos. O tratamento, pessoal? O tratamento, como eu falei, vai ser de acordo com a origem da diarreia. Então, por exemplo, aqueles animais que foi por causa de uma besteira que comeu no fim de semana lá, a gente geralmente faz um repouso ou fornece uma dieta só com uma fonte de carboidrato e uma de proteína. É muito comum a gente recetar um arrozinho com carne moída ou um arrozinho com frango só na água e sal, sem gordura, sem tempero e pouquinho sal. E aí a gente faz essa alimentação uns dois ou três dias. Na maioria das vezes é suficiente para normalizar as fezes. Quando isso não acontece, quando ainda tem principalmente presença de sangue nas fezes, aí já precisa de entrar com antibiótico. Por quê? Sangue é meio de cultura para a bactéria. Então, para a gente não deixar ter o risco de acontecer o que a gente chama de translocação bacteriana, o que seria isso? As bactérias saem do intestino e irem para outras partes do corpo através da circulação. E aí a gente entra com o antibiótico. Tem também aqueles probióticos, que são para repor a flora intestinal. Nos casos em que suspeita-se que a diarreia esteja sendo causada por vermes, precisa-se fazer os vermíficos, os antiparasitários. E repor os eletrólitos e o líquido que ele perdeu. Em alguns casos, os animais vão precisar ficar internados. Principalmente os filhotinhos lá com parrovirose, porque é uma doença muito grave e às vezes está associado com vômito. Na maioria das vezes está associado com vômito. Então tem que fazer uma reposição venosa com fluidos. Mas aquelas diarreias corriqueiras, geralmente a gente trata sem internação e fica tudo bem. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre diarreia. Se você gostou, curte aí, compartilha, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, deixe sugestões de assuntos para novos vídeos. Siga-nos também no nosso Instagram, tem bastante coisa legal lá de dermatologia, muitos casos antes e depois. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! O tratamento, como eu falei, vai diferenciar... O tratamento, como eu falei, vai diferenciar o nosso canal.